Sim, sim, é um bug. Primeiro pensei, o cara me deu a revive, estou a ouvir o espaço do Glaze, mas depois eu ouço melhor, da esquerda, eu vou tirar de fudeste, sua puta. Os bombas estão deploiados! O que você disse? Deploying bombas 1. Switches... Ten seconds. Down to five seconds. Op-4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Op-4 has located a bomb. Get ready to engage. Doorway trapped. They clear of blast zone. The pumping bomb... It's running in tão baixo! No? The pumping bomb... No? The pumping bomb... The pumping bomb... Yeah, no? Somewhere is there, right? Thrum, no... They're running back. Thrum... I am looking at this point. Tchau. Tchau. A pistol destruído? Uh-huh. VVV aqui atrás. Onde? Tchau. 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 Rapel, rapel. Scanning. Ele deu tudo. Vai lá picar. Ele deu tudo. É agora que ele veio. Oh puto. Dá uma outra. LAT! Tiroado! Tiroi. 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 Bombe. Hei. Tiroi. Se você permanece na zona, você será detectado por hostiles Se for it Não, ele estava fora, ele estava fora GG Defuser located, disable-a Apenas isso Estou indo? Eu pensava que essa merda estava aberto O que é isso? Obrigado por estar aqui Obrigado por estar aqui